Sr. Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, queria ler inicialmente a mensagem da Bíblia aqui, pastor. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipense 2, 3 a 5. Mensagem muito forte para esse início da manhã. Sr. Presidente, eu queria me reportar mais uma vez a questão do reajuste da tarifa da conta de energia elétrica no Estado do Maranhão. Uma proposta apresentada pela SEMAR, que está sendo examinada pela ANEEL, e que vai à discussão pública em audiência. Inclusive, uma audiência já marcada nessa casa para a data de amanhã, às 14 horas, que será presidida pelo deputado Fábio Braga, aqui em cumprimento desde já, mas que também tem o esforço de vários parlamentares que já se engajaram nessa luta aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Consideramos que esse aumento é uma violência brutal contra o povo maranhense, porque não se trata de um incremento qualquer. São 21% de aumento na conta de energia, atingindo não apenas os estabelecimentos residenciais, mas também os estabelecimentos empresariais. De maneira que, mais do que nunca, essa casa está conclamada a unir seus esforços para que a gente possa evitar essa decisão trágica, ao meu ver, para a economia do Estado no momento difícil que a gente enfrenta na economia brasileira e que é de conhecimento de todos. Alguns aqui tentam reduzir o debate, tentam associar esse debate com a discussão do ICMS. Nada tem a ver. Há uma disparidade entre as duas coisas. E seria muito mais adequado, se realmente querem unir os esforços, que a gente pudesse focalizar a nossa discussão no reajuste da SEMAR. Eu gostaria que houvesse o mesmo horroroso que houve quando o governo propôs o ajustamento da alíquota, não foi da tarifa, da alíquota, que impactou em um ou dois por cento na tarifa, que houvesse agora. Que a mídia oposicionista reagisse do mesmo modo. E eu não vi até agora. Há um silêncio sepulcral em relação a esta proposição. Mas o governo do Estado está agindo. O PROCON abriu investigação. Quero cumprimentar o presidente do PROCON, Duarte Júnior, pela iniciativa de abrir uma investigação em relação a esse reajustamento. E o governo Flávio Dino se posicionando claramente em relação a essa questão. É uma postura de quem protege os interesses do Estado do Maranhão. E é isso que nós esperamos. Portanto, mais do que nunca, nós estamos sendo conclamados a unir nossos esforços para barrar uma medida extremamente prejudicial ao Estado do Maranhão. E eu espero que na audiência compareça a ANAEL, compareça a SEMAR e que possa dar as explicações. Porque até agora nós queremos entender o motivo. Tem que haver alguma justificativa para o que até agora não foi apresentada. O lucro da SEMAR é ascendente. Não há dificuldade na empresa. Então, por que penalizar o povo maranhense com um reajustamento tão severo quanto esse na casa dos 20%? É realmente algo que precisa pelo menos ser explicado, mas até agora não vi explicação nenhuma. Nenhuma. Portanto, nós queremos que haja este alinhamento. Nós queremos que haja uma convergência. Nós queremos que haja uma ampla mobilização. Que esta casa, em nome do povo maranhense, possa se unir em torno dessa questão. E que com a nossa força, com a força do governo do Estado, a gente consiga barrar esta medida extremamente prejudicial ao povo maranhense. Eu acredito nisso. Na nossa capacidade. E é para isso que eu acho que nós precisamos aqui ter esse momento realmente de reflexão, de debate. A audiência pública amanhã é importante. Espero que muitos colegas aqui compareçam e que a gente possa realmente demonstrar a força da Assembleia Legislativa, da Casa do Povo, em razão de uma causa que realmente é justa e que realmente é necessária a gente enfrentar, superar e vencer. Esse é o nosso propósito. Que Deus abençoe a nossa luta. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.